Na hora tem alguém que pagar alguma coisa, né? Também eu acho Mas vai lá, Seife, ó 743k pra você agora, hein? Um dos dois Uff É duas vezes na Insigne, mano Foda, é bom aí, ó Em Roma? É, é onde? É um lugar que não pode ir É, eu queria aumentar a chance dos caras Aí colocava em Milão Porque o Roma já estava a 1.300.000 Tô com medo do Terremoto Terremoto não tira Boa sorte, né? Ele é a parte que mais lucra no jogo Filha da puta, né, velho Meu amigo Nossa, é 500, velho Caralho É, mano Eu gastei 370 É 375 Esse cara aqui Vermelho Opa Se cair em Paris também É... Ô, Neiso Caralho E aí, vai acabar essa merda de vocês? Aí sim Ah? Vai acabar essa partida Se um de nós cair na praia Se eu cair na praia, o quê? Ó, a chance dos lion já rodou Será que é o brilho? Será que é o brilho? 4, vai Ah, não é possível Meu Deus, velho Vai, Wes Boa Achei que achei Se deixar isso que eu fui Eu só conheço esse É isso sim, eu vi Amei É, o terremoto já tem dó, né, já? Hahahaha Falei que o verde era da sorte, porra Falei que o verde era da sorte, caralho Vem, Wes Quero ir também Também quero Também quero Eu ia bater na fita muito forte Caralho, moleque, eu saí do início Eu saí do início com mais Eita Eu saí com mais dinheiro Eita Eu saí com mais dinheiro Eita Tem uma, tem uma, tem uma Tem uma Eita Não, 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 não Não Hahahaha Ah, danado Eu já peguei o dinheiro mesmo Pau no cu, velho Peguei e saí correndo Pau no cu de quem tá lendo Ué, mas eu posso cair de volta lá, tá? Hahahaha Peguei o dinheiro Eu sei, também já caiu o terremoto Mas vai ter que pagar de novo Mas eu vou repagar com o dinheiro de vocês Hahahaha 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 Eu paguei 600k Vocês me deram 720 Hahahaha Hahahaha Me calou de novo Hahahaha Que otário Que otário Hahahaha Agora eu falo pra isso Hahahaha Falta hein Hahahaha 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 Eu tenho que sobreviver a região de cima ali Esse cara sempre atrapalhando o monopólio alheio Ah, pô do chinês Pô gente, o Berlim ali deu mais uma evoluída, tá? Mais uma... Hahahaha Vocês podem ir assim quando quiser, tá? Hahahaha Valeu Hahahaha 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 Ele tá comprando tudo, pouquinho em pouquinho, né? Falta Hahahaha Falta 36 ou já foi 36? Já foi 36 Hahahaha 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 Quanto que falta, velho? Fala quanto que falta Hahahaha 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 É uma hora o negócio, já foi 36, falta quanto, caralho? Hahahaha Ele não sabe fazer conta Hahahaha Hahahaha Ele não sabe fazer conta, calma Hahahaha Uma hora e tem 60 minutos Caralho Ah não, negativo Ah não, negativo Quanto que já foi? Hahahaha Já foi 36, pô Hahahaha Hahahaha Ah não, velho Hahahaha 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 Oh, mano, isso, boa Acabou a bola lá aqui Começando ver um retorno E vai embora com a bola Não deixa mais ninguém Boa B Paga... Paga tudo pro Zayson, trouxa Boa Deve ter caído em uma vez Boa Pelo menos, né? Tirou de... Nossa, é verdade Hahahaha Tava um milhão e duzentos mil, acho Trezentos Sempre fazendo sua vela ali, velho Opa Alguém bate no safe aí Caralho, velho Hahahaha Hahahaha Ele tá... Como que é? Ele tá... Super valorizando o negócio ali O cara que bateu no favelado Você ia comprar a preço de banana Você vai... Você vai... Você vai... Você ia comprar lá no atacado, tá ligado? Hahahaha 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 Não comprar nada Eu comprei vilão, ó E nice Pra não desmerecer Caralho, tá... É difícil aqui, mano É ali, ó Dá um cento calo, parça É, com quatro cabeças jogando Ficou difícil Tô com medo, cara Ah, eu só não compro porque eu não tenho as outras propriedades Hahahaha Hahahaha Uh, meu deus Ah, tá bom Hahahaha Nesse caso Nesse caso, Jack, você me obriga, jogo Nossa Nossa Opa Aí eu vi vantagem Ó o varejista aí, ó Hahahaha Já resolveu metade do mapa, velho Uma rodada Opa Hahahaha Hahahaha Opa 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 Ó aí, gente, cá em Londres Nas vexas Mas o... Ele tá... Ele tá... Ele tá pegando e fazendo monopólio de copa do mundo ali, mano Hahahaha Monopolisando ali, ó Tá, mano, se desse pra ganhar só... Se desse pra ganhar botando copa do mundo, porra Eu acho que não Hahahaha Ah, safe, não coloca não, safe, na moral Só tem aquilo ali, velho Cara, mano, eu tô parecendo aqueles malucos que começam na favela e quando vê o maluco é dono de um shopping, tá ligado? Caralho, é São Paulo, mano Oh, porra Uma casinha Hahahaha Hahahaha Ô dono de shopping aí, ó Hahahaha Hahahaha Ô varejista O dinheiro tem que circular no mercado, né, porra O dono de shopping tá passando fome ali pra... Pra pagar Hahahaha Hahahaha Pô, passa ali em Xangai, humildade Tem dois malucos pra passar lá Hahahaha 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 Eu preciso passar ileso ali, velho Hahahaha Hahahaha Ah, ele não tem dinheiro pra ir comprar Mas também vai ter que vender Hahahaha Porque ele investiu em Granada e ele saiu no PX Fala lá, cai em Veneza agora, hein, ô Roma Ou na sorte ele vai pra Copa do Mundo, já pensou? Hahahaha 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 Eu sou muito vidente, velho Hahahaha Hahahaha Não é possível Hahahaha Ah, graças a Deus É a terceira vez Ah, o jogo tá roubando pra você E masarrive O Ufa Acho que o Binence devia jogar, não é? Também Ache O que é? Oum, vamos jogar aí Obama Ilha Tu PRO Diz que ele ficou preso duas vezes, hein? 4, 5, eu tenho 5 Você viu, o cara se inspirou no Lula Ah, pelo amor de Deus, eu falei, velho? Eu disse de Brax Porra, vocês vão cair em Hamburgo ainda? Ninguém caiu ainda Ah, praia vazarem Opa E aí, rapaziada Caralho, mano Ô, Bino, se tu cair em Hong Kong, eu vou de pão durou Nem fudeu Nem cheio Aí eu profetizei Não vai Hong Kong Não, vai ser não Eu tenho que vender as praias, velho Dá uma praia, velho Eu já não ganho a ganhar mais na praia Porra, tu deu quase tudo Vem duas, velho É as que eu tinha que vender, velho Vem, eu tenho que vender as praias É, velho Eu tô com 80k, mano As praias custam 200k Toma de volta aí Você tem que vender Eu sei que isso aqui É, velho É, na verdade é pro safe Você não precisa cair em Lyon, velho Que é meu Ou o Sidney Ah, é verdade É, é você Em Sidney você me devolve os 400k Ah, obrigado Obrigado Esse jogo tá muito quebrado Ele tirou o único número que ia dar certo Você podia ter caído ali em Chipre, né? Ah, eu podia ter passado inglesa também É Tipo assim, você não ia cair em Berlim de qualquer jeito, tá ligado? Não, eu prefiro investir pra foder o zay Você não ia tirar um Você não tem como tirar um Na teoria você não tem como tirar um Ah, tá Na teoria é toda uma maravilha, né? Confio, confio Confio como ele vem Já ficou quieto já É porque rolou os dados Se eu cair no rio Pelo menos agora eu tenho dinheiro pra pagar Ó, não vai impor o barulho Ah, bosta Caralho, eu não tenho dinheiro pra pagar impor o barulho Você vê, velho Nossa, eu não tenho 30k, velho, pra pagar o impor Se for eu, se for eu Se for eu, se for eu Quem é a praia? Quem é a praia? Ah, não Tinha que ser visto japonês, é lá Ó, o karma como é que é Caralho, velho Caralho, caralho Beleza, mano Você não perdoa o barulho Só o Wes que não deu risada aqui no... Ih, caralho Que isso, velho Oxi Você rouba, caralho Você rouba, velho Eu vou pôr a banana